Oi, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, eu sou Mônica Sara Rodrigues, taróloga, e sempre venho aqui com vocês conversar um pouquinho sobre as energias das cartas do tarô para o mês. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a influência do tarô no mês de junho, que vem regido com a carta do Eremita e que traz, assim, grandes mensagens para nós. É uma carta que nos ensina a mergulhar dentro de nós mesmos para a busca de grandes respostas. Para quem é removido, assim, a impetuosidade, para quem gosta das coisas resolvidas muito na afobação, para quem é muito ansioso e impetuoso, é a época de parar, refletir e observar que nem tudo é no nosso tempo. Existe o tempo de Deus, o tempo do universo, o tempo dos orixás, enfim, e a gente tem que entender que nem sempre as coisas acontecem da maneira e no tempo como a gente quer. É uma carta que nos leva a pensar sobre o fundamento de determinadas coisas. Por que determinadas coisas não acontecem? Às vezes, quando as coisas não acontecem do jeito como a gente quer, é uma verdadeira bênção e, mais para frente, a gente pode verificar isso que eu estou dizendo. Às vezes, você quer tanto, tanto a oportunidade de ter alguém ou de fazer alguma coisa e, mais para frente, você vai compreender por que é que você não conseguiu e dar graças a Deus por esse livramento. A carta do Eremita, às vezes, leva a gente a sentir uma profunda solidão, vazio, uma falta de algo que nem mesmo a gente sabe o que é. E, às vezes, não é uma solidão em busca de alguém. Você pode estar vivendo uma relação no meio de muitas pessoas e sentir um vazio inexplicável. E a solidão a dois ou a solidão no meio de outras pessoas é a pior solidão que tem. Então, tudo isso nos leva a ver que é o momento de um encontro de nós mesmos, de buscar a nossa essência, de entender por que não conseguimos aquilo porque a gente está lutando tanto, de entender por que a nossa saúde não melhora, por que até a pandemia não passa, por que o que está acontecendo. Então, a gente precisa mergulhar profundamente nessas questões. Na saúde, esse período que estamos agora é um período das pessoas se sentirem adoentadas e não entenderem por que estão se sentindo assim. Às vezes, sem entender se é psicológico, será que eu estou com depressão, será que eu estou doente mesmo, o que está acontecendo. E isso traz um retrato profundo da situação que as pessoas estão vivendo no mundo mesmo. Essa eterna busca de algo e de um desfecho para uma situação que parece que nunca acontece. Então, o momento é de você parar, refletir, organizar a sua vida e buscar algo que seja realmente relevante para a sua vida. Algo que faça sentido, que faça bem. Uma pessoa que complete a sua alma. Não apenas alguém para você dizer que tem alguém ou para se sentir acompanhada. Você tem que buscar alguém que te complete? Não. Não necessariamente, porque nós somos seres completos. Então, nós temos que ir em busca de alguém que também seja uma pessoa completa e que junto com a gente faça uma bela parceria e que traga algo de bom para nós. Vamos combinar que para ficar sozinho a gente fica em casa e fica bem, porque a gente está acompanhado da gente mesmo, dentro do melhor lugar que a gente pode ter na vida, dentro do mais seguro. Então, junho é um mês de reflexão, de mergulhar dentro de você mesmo e de achar respostas. Nós veremos aí muitas coisas ainda acontecendo, muitas buscas, muitas tentativas de melhorar a situação sob todos os aspectos, mas principalmente o que temos que buscar é a situação de uma cura dentro de nós. Então, vamos pensar sobre isso com sabedoria? Fica com Deus e até o próximo mês. Tchau, tchau.